Salve, salve exploradores, bem-vindos de volta a mais um vídeo Aqui está a rodoviária de Salvador E eu estou aqui, olha No guarda-volumes aqui da rodoviária Estou deixando a minha mala ali Porque eu vou dar um pulinho lá No pelourinho Para poder, pelo menos, comer uma cara de ar Oito reais aqui Para você deixar a sua bagagem por peça E também tem um banho de dez reais Aguardar ali o troco Para eu poder estar partindo E a diária, ela vence até meia-noite Então eu posso deixar a mala ali até Às zero horas de hoje E o que eu vou fazer? Como agora são cinco e pouquinho, né? Cinco e quinze da manhã Eu tenho um voo aqui de Salvador Lá para BH Às doze e vinte e cinco Só que aí eu tenho que calcular aqui Bom, eu tenho um voo lá para BH Às doze e vinte e cinco Só que aí eu tenho que me programar de chegar lá Pelo menos às dez horas da manhã Então eu tenho até ser feito de nove horas da manhã Para poder me preparar para voltar Aqui para rodoviária Pegar minha mala Aí depois pegar o metrô E ir direto lá para o aeroporto Aproveitar o tempo para não ficar Aguardando até o meu horário de voo lá No aeroporto Algumas horas aí Aproveitar o tempo Aí vocês vêm junto comigo Vambora Eu solicitei um UberX Mas veio Uber Black Mas aí, ó Muitos vão falar para eu Que eu estou doido pelo horário Mas está amanhecendo o dia E está vazio Aqui no Pelourinho Ela está um pouco Um pouco perigosa Mas Tive até com o policial ali E, ó Aqui A Igreja Nacional dos Pretos Eu estive aqui em 2019 E Ainda foi antes da pandemia, né Novos tempos E Apesar do horário É bem É bem estranho ver Aqui Muito vazio Sem nenhum movimento Sem nenhuma loja Aberta Sem nada Mas, ó Tá aí É uma arquitetura muito bonita, né Preservada Da época Aqui Nós temos o O belo Museu Jorge Amado Não sei se está funcionando Nesses tempos Ali também tem A casa Onde Cantou o Michael Jackson Mas estou aí, ó No Pelourinho E agora E agora está Começa A movimentação Do Pessoal Dos Trabalhadores, né E Da limpeza Inclusive Está Está bem limpinho Aqui, ó Aqui já começa Vários hotéis Pousadas E Roças Também O hostel que eu fiquei Quando eu vim aqui Fica bem ali em cima Aproveitar para mostrar Para vocês É, o dia amanhecendo Agora são Cinco e meia da manhã Bom dia Bom dia Bom dia É legal, né Aqui o calçadão Todo de pedra Ali embaixo Onde eu passei E mostrei para vocês Em frente a um Museu ali Jorge Amado É onde Tinha A A exposição, né Do Pelourinho Passou-se Quase Dois anos E aí Está Mesma coisa Não está Preservado Olha Esse aqui é o prédio Da Faculdade de Medicina É um prédio Histórico Aqui Esse aqui foi o rosto Que eu fiquei Morro de São Paulo Não sei se está funcionando Mas Está fechado Olha aí É um prédio Histórico Antigo A faculdade de Medicina Da Bahia Inclusive É a primeira A primeira Faculdade de Medicina A existir No Brasil É um prédio Grande Que continua ali Pela frente Amanhecendo o dia A gente continua O passeio por aqui Bom dia Fui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto